Os dispositivos Amazon Fire TV Stick estão novamente ao preço mínimo histórico. Queres saber qual é que será a melhor escolha para ti? Qual é que deves comprar? E se vale a pena pagar sempre o máximo pelo Fire TV Stick 4K Max. Quais é que são as vantagens e desvantagens? Dependendo da tua situação, qual é que será a melhor opção? Será que o Fire TV Stick Lite será suficiente? Qual é que deves escolher? Tens um router com Wi-Fi 6? Será que tens uma televisão que não é 4K, mas compensa ainda assim comprar o Max? Ou até mesmo o Fire TV Stick HD. Queres saber tudo? Então fica para ver mais um vídeo já a seguir. Juventude, como é que é? Tudo bem, eu sou o Ortiz, este é o canal Jomotec. E mais uma promoção Amazon, desta vez os dispositivos Amazon Fire TV Stick. Basicamente todos os stick estão em promoção ao preço mínimo histórico. Este ano já é a segunda vez que se encontram este valor. A segunda ou terceira, já não me recordo ao certo. Temos então o Fire TV Stick Lite ou Lite. O Fire TV Stick que basicamente é o Full HD. 2021 já com o comando com a Alexa, com atalhos para os teus serviços de streaming favoritos e também para controlares a tua televisão, volume e ligar e desligar. A seguir em este temos o 4K. Está um bocadinho mais acima em termos de valor, mas já te oferece aqui uma qualidade superior caso tenhas uma televisão 4K. Se não tiveres, já lá vamos. Depois, o Fire TV Stick 4K Max que tem aqui a novidade que eu já falei no vídeo de unboxing e de apresentação que permite ter uma ligação Wi-Fi 6. Já vamos ver aqui alguns testes que eu fiz comparativamente ao grande concorrente Xiaomi Mi Box 4K, Xiaomi Mi Box S e também te permite ver o quê. Se tiveres uma Ring, consegues ver o Picture in Picture. Também vou já mostrar como é que isso funciona, se vale a pena para o teu caso. E depois tens aqui os outros. o Fire TV Cube também está ao preço mínimo histórico e a coluna da TCL. Sobre a coluna TCL, eu diria que é basicamente um TV Cube, mas com um som um bocadinho melhor. As diferenças para o Fire TV Cube e para a coluna é que permitem chamar por voz sem teres que carregar no botão, mas isso também consegues fazer como? Basicamente se criares o teu Home Cinema, que eu já expliquei num vídeo anteriormente onde podes fazer o Multi Ambiente Alexa e também o Home Theater ou Home Cinema, que consegues controlar por voz através do dispositivo Echo que tiver emparelhado com a tua Fire TV. Em termos de características, isto acho que não acrescenta muito, que conta basicamente a experiência e aquilo que tu tens em tua casa ou aquilo que vais querer dar uso. Mas em termos de armazenamento é tudo 8 GB tirando o Fire TV Cube, que vamos ignorar aqui neste caso. Depois temos de memória RAM 1 GB a 1 GB até ao HD. Depois temos 1.5 no 4K e 2 GB no Max. Em termos de codecs de som, tecnologia de som, Dolby Atmos em todos os mais avançados a partir do HD. Depois o CPU 1.8 no Max. Eu diria que até mesmo no Lit será mais do que suficiente 1.7. A questão do Wi-Fi 6, como eu tinha dito, só está disponível no 4K Max, tal como o vídeo em direto, o Picture in Picture Max e TV Cube. Eu fiz os testes, não aqui, mas perto do router da Vodafone. Em que é que consistiu? Basicamente eu tenho duas divisões, um corredor pelo meio. O router no escritório e na cozinha tinha ligado no mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio, o 4K Max e a Mi Box S. Em termos de testes de velocidade, o Wi-Fi 6 ligado, apesar do sinal ser mais fraco, a velocidade atingida é muito melhor. O buffer de carregamento do YouTube também é ele superior. Vamos só mostrar aqui os testes rapidamente. Como podes ver aqui, a velocidade da Mi Box S e depois aqui o Fire TV 4K Max. Exatamente a mesma distância e aqui o 4K Max, apesar de ter um sinal, uma intensidade de sinal abaixo, graças à tecnologia do Wi-Fi 6, consegue ter aqui uma velocidade e uma estabilidade bastante superior. A abrir o YouTube, a fluidez de navegação é bastante superior, é mais fluido, não é engasgatante. Comparativamente aos outros, eu não tenho nenhum modelo para dar esse feedback, mas acredito que os outros serão bastante semelhantes. Se não quiseres o Wi-Fi 6, ou se não tiveres o Wi-Fi 6, diria para ires para uma HD ou uma 4K, dependendo da tua televisão. Se não tiveres uma televisão 4K, mas tiveres o Wi-Fi 6, isto talvez compense se tiveres o dispositivo mais longe, porque isto do Wi-Fi 6, quando está junto ao router, não vai fazer grande diferença. Isto é para distâncias um bocadinho mais longas. O Fire TV Stick Light, eu não aconselho porquê? Porque por mais 4€ tens já o comando com todos os atalhos, controle e etc. Mesmo que se quiseres ligar a um monitor, consegues emparelhar com um echo e aqui controlas sempre o som, não sendo para o monitor, vais controlar no echo. Acho que compensa a diferença de preço só por ter este comando. Em termos de processador, isso é praticamente tudo igual. Por isso, pelo comando, já justifica a diferença. Isto na minha opinião. Agora, se quiseres ver como é que funciona o Video Door Ring, o Video Door Bell, como é que vai aparecer aqui quando eu carregar. Agora vou só ali carregar no botãozinho e vais ver aqui aparecer o quadradete. Como podes ver, já abriu aqui, dá aqui as indicações, depois carregas no botão da Alexa. Alexa, maximiza a câmera. E podes ver aqui em grande. Consegues inclusivamente responder diretamente daqui. Escusas de levantar o rabinho do sofá. Eu aqui ainda não consigo fazer o teste com o Wi-Fi 6. Porquê? Porque ali o devolo ainda não é Wi-Fi 6, mas já está aí para testar. Por isso, se fores usar o Fire TV Stick longe do teu router e tiveres com tecnologia Wi-Fi 6, o meu conselho é isto para o Max. Se não for o caso, dependendo da televisão que tiveres, for HD ou 4K, eu diria para ir para o Fire TV Stick, se tiveres só HD, ou para o 4K, se tiveres uma televisão 4K. A este preço não consegues nenhuma alternativa superior. Isto basicamente, em termos de fluidez, é do melhor que há. Aqui o único ponto menos positivo será, para algumas aplicações, que tens que instalar através do Aptoide ou por sideload por APK. De resto, para mim, é dos melhores dispositivos. Integrado com a Alexa, consegues chamar aqui no botão, ou se estiver emparelhado, com o teu dispositivo Echo. Se tiveres alguma questão, deixa lá embaixo nos comentários. Subscreve para estar sempre a par destas promoções. E não só, eu fico à tua espera num destes vídeos. Saúde e um grande abraço.